Eu saí, dançou no pinote, tá moiadão, acho que eu vou pra norte Lá no que Deus, por lá deu o bote, ciente que nós estourou o copo E uma ligação que eu pensei que era trote, lá da minha goma eu saí bolado Só deu tempo de guardar os malote, no fundo o falso da 4 E minha 09 eu deixei de lado, sorte que esse navão não é roubado Que a nave, os menor traz não deixa, tá entocada tudo lá no mato E nessa fita um parça foi privado, perguntei se ele quer um advogado E ele falou que vai tirar seus dias tranquilo, e na volta ele sai por nada E eu falei, então é isso minha vida, Deus abençoe aí o seu dia Que aqui fora eu vou dar atenção, pra sua coroa e também pra sua filha Mas tem que entender que além de uma quadrilha, os moleque é uma grande família Passou a cota, cantou a lili, comemorar agora é riveria E o destino, Fernando de Noronha, muita gatona e muita maconha E tinha a buceta de todo, e uma cortada até de Barcelona E todos os parceiros tava reunido, principalmente os que tava privado E pra fazer a comemoração, então bota fogo e mais um baseado E depois de joelho, faz oração, agradece a Deus pela sabedoria E aqui no Ação de uns 15 minutos, nós tinha feito aposentadoria E aí